A cantora Fafá de Belém, uma das grandes vozes da MPB, e aí quando eu falo grande você entenda do jeito que quiser, disse recentemente em um de seus shows que pretendia envenenar o presidente Jair Bolsonaro. Durante uma apresentação, alguém na plateia gritou fora Bolsonaro, só queria saber o que tem a ver fora Bolsonaro com um show, qualquer que ele que seja. E aí a cantora fez a seguinte declaração, vou fazer uma maniçoba, mas nessa vou cozinhar a maniva por três dias para dar ao presidente. Se você não entendeu, eu explico. A maniçoba é um prato típico do Pará, uma espécie de feijoada, mas com invés de feijão, utiliza a folha da mandioca, que é chamada de maniva. O problema é que a folha da maniva é tóxica. Ela deve ser cozida por sete dias. Se for cozida com menos tempo que isso, pode levar uma pessoa a óbito. Acho que agora você consegue entender o que Fafá de Belém quis dizer. Eu não sei se Fafá de Belém tem algum advogado, se ela tem algum corpo jurídico que há acessório. Mas eu vou me dar ao trabalho de ensinar a cantora o artigo 147 do Código Penal, que trata do crime de ameaça. Ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal, injusto e grave, pena, detenção de um a seis meses ou multa. Somente se procede mediante representação. Resumo da ópera. Se alguém conseguir vídeo da cantora falando isso, qualquer cidadão pode entrar com essa representação contra Fafá. E aí ela pode ou pegar de um a seis meses de detenção, ou pagar a multa. Já que este crime, dentro do Código Penal, é considerado como de menor potencial ofensivo. Eu acho que a Fafá de Belém quer envenenar o presidente Bolsonaro, porque sente falta de receber verbas do governo federal. Mais precisamente 15 mil reais, apenas para cantar o hino nacional. Eu acho que a Fafá de Belém quer envenenar o governo federal.